Sou o Major Arno, do Centro de Capacitação Física do Exército. Sou o gerente da modalidade de esgrima e esgrima em cadeira de rodas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A minha função é garantir que a competição tenha um nível técnico elevado dentro dos padrões internacionais do esporte. Contamos aqui na minha equipe com 12 militares. Dos atletas que irão competir, nós temos 13 brasileiros e dos quais 6 são atletas militares. Conto com a presença de vocês para torcer pelo nosso time do Brasil. Angarta!